Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. Bahia de Chacororé. Você com certeza já ouviu falar dela. O local sempre foi associado a abundância de água e a fartura de peixes, mas agora está irreconhecível. Além das consequências da maior seca dos últimos anos, a ação do homem também pode ter ajudado a modificar essa paisagem natural. Uma das paisagens que indica que o município está próximo praticamente some em meio à fumaça das queimadas. A cobra na pista foge das cinzas em busca da vegetação, mas ela não vai encontrar um ambiente muito diferente do outro lado da pista. As margens da BR-364, que dá acesso ao município de Barão de Melgaço, o cenário é de sequidão. Seu Miguel é lavrador e há três meses não tem o que fazer, porque nada sobrevive ao clima. Eu estou com mais de quatro meses em trabalhar aí, porque não tem serviço. Nunca vi uma seca tão feia como essa? Essa aqui não. Igual essa aqui não. Nunca vi. No caminho, presenciamos também o sofrimento do gado. O pasto está seco e quase não existem poças de água naturais. As poucas estão lameadas. Estamos na Baía de Chacororé. Todo este trajeto feito assim a pé não seria possível há alguns meses. Só há barco, inclusive há motor. Os pantaneiros sofrem com a maior seca dos últimos 40 anos. Seu lindo mora nesta casa há 25 anos. Com as mãos, mostra até onde a água chega normalmente e diz que mesmo em períodos de secas anteriores, não poderíamos estar onde estamos. O chacareiro não acredita que a estiagem se deva aos fenômenos climáticos. Desespero demais, muito desespero. Tem que estar feio. Desespero mesmo. Não tem como sonhar. Isso aqui era bonito demais, né? Quando você não vazava assim dois anos pra uma cara, muito bonito, né? O peixe tinha face, né? Demais. Daí da cor joga ali, pega uma pirainha, um pintado pra comer e agora não tem como matar nada. A mesma opinião tem seu Josuel, pescador profissional, lembra os tempos de fartura. Deixava a gordura na panela esquentando e pegava o peixe e jogava na panela. Hoje, olha com tristeza os barcos parados, um deles atolado no barro. As algas secas nas cercas indicam qual era o nível da baía. A ave pantaneira, lá no horizonte, também revela que pouco sobrou da planície alagada. E o poço artesiano já começa a secar. Inclusive, é o meu cunhado que tá uma com a outra chaca ali, e o outro vizinho, mas lá embaixo, lá, tá sem água também, né? O poço secou. Segundo o gerente turístico do município, que tem pouco mais de 10 mil habitantes, a falta de água da baía de Chacororé foi agravada pela ação do homem, que rompeu três das represas localizadas na região, por onde a água estaria escorrendo. Geralmente, as pessoas vão encontrando um jeito de... A baía vai secando, então as pessoas vão quebrar um pedacinho pra ter como passar com o barco. E ela vai perdendo o volume de água, a barragem vai se deteriorando. E no ano passado, nós refizemos ela com a participação da SEMA também, com a ajuda dela. Mas só que todo ano tem que ser refeito. Esse ano não foi feito ainda.